E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa hoje aula trago para vocês a sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre, volume 4 do nono ano. Então, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E, antes de começar, vou soltar aqui a vinheta. É isso aí, mano. Então, aulas 1 e 2 aí, respondendo, aliás, resolvendo porcentagens em situações de problema. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, o objetivo é resolver situações de problemas envolvendo o cálculo de porcentagens com o uso de calculadora, aliás, de tecnologia digital e sem o uso de tecnologias digitais. Bom, na questão 1 você tem o quê? A gasolina nos postos de combustíveis custa R$ 5,00. Essa gasolina sofrerá um aumento de 10%, aumento de 10%. Qual é o valor dessa gasolina depois do aumento? Então, vamos calcular aqui, 10% de R$ 5,00. Escrevendo 10% de R$ 5,00, dessa forma aqui, nós podemos resolver da seguinte forma. Primeiro, observe que 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Então, porcentagem representa uma fração com o denominador 100. Se você resolver essa fração aí, ou seja, a divisão de 10 por 100, você obtém a forma decimal da porcentagem. Então, essas três representações aqui significam o mesmo valor, tá? Todos representam 10%. Bom, 10% de alguma coisa equivale a multiplicar essa alguma coisa, no caso é R$ 5,00, né? Multiplicar R$ 5,00 por 0,10, ou 10%. Fazendo essa multiplicação, nós teremos baixa um zero, outro zero e outro zero. Uma vezes cinco, cinco. Para colocar a vírgula, vamos contar duas casas embaixo, duas casas em cima. São quatro casas. De trás para frente, ponto quatro casas. Coloca a vírgula e completa com o zero. Então, nós sabemos que 10% de R$ 5,00 é R$ 0,50. Logo, o valor da gasolina, depois do aumento, vai ser de R$ 5,50. R$ 5,50. Então, essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é a seguinte. Então, você pode considerar um como sendo o preço total, e depois o aumento, que é de 10%, só somar 1 mais 10 centésimos, né? Ou seja, 1,1. Essa é a taxa de aumento. Então, você pode multiplicar essa taxa aí pelos R$ 5,00 e você vai obter já o valor com o reajuste. Então, 1 vezes 5 dá 5, mais 1 vezes 5 dá 5. Somando aqui, nós temos 0, 0, 5, 5. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 vírgula. Então, observe que no resultado deu R$ 5,50 também. Portanto, está aí uma maneira de você calcular a porcentagem. Muito bem. No problema 2, nós temos um estudo realizado sobre os combustíveis na cidade de Flores. Da Primavera, verificou que o posto de combustíveis que vendia a gasolina e o etanol mais barato se encontrava no Jardim Bela Vista, com o valor de R$ 4,00 para a gasolina. Vou destacar essa informação aqui. R$ 4,00 para a gasolina e R$ 3,00 para o etanol. Já o maior valor encontrado foi no bairro de Jardim das Acácias. R$ 4,50 na gasolina, R$ 3,30 no etanol. Sobre o texto, determine o que se pede. Qual é a diferença entre os valores da gasolina mais cara e os valores da gasolina mais barata? Então, a diferença é uma subtração. Vamos pegar a gasolina mais cara, que é R$ 4,50, e subtrair da gasolina mais barata, que é R$ 4,20. Baixou o zero, 5 menos 2 dá 3, embaixo de vírgula, 4 menos 4 dá 0. Então, a diferença é de R$ 0,30. Beleza? Muito fácil, não é? Então, a página 58, agora nós temos aqui a letra B. Qual é o valor percentual que o preço da gasolina mais cara é da gasolina mais barata? Na Cidade das Flores. Bom, já vimos que a diferença é de R$ 0,30. Então, R$ 0,30 representa quanto? Da gasolina mais barata que é de... Como é que é? O percentual do preço da gasolina mais cara em relação à mais barata. Então, R$ 0,30 comparado com R$ 4,50 é o valor percentual que o preço da gasolina mais cara é da gasolina mais barata na cidade. Então, vezes 100. É da gasolina mais barata, né? Então, tem que colocar a mais barata aqui embaixo. Então, dividido por R$ 4,2. Valendo essa conta aqui na calculadora, 0,3 vezes 100, dividido por R$ 4,2, nós temos aí 7%, aproximadamente 7%. 7,14% mais caro. Na letra C. Quantos por cento o etanol mais caro é maior que o etanol mais barato? Vamos pegar aqui o etanol mais caro, o etanol mais barato. Quantos por cento o etanol mais caro é maior que o etanol mais barato? Então, o etanol mais caro é de R$ 4,00 e pouco, né? Então, essa diferença aí, vamos ver quanto que é essa diferença. R$ 4,20. R$ 4,20. Dividido por... R$ 4,20 não. O etanol é R$ 3,00, né? Então, nós temos R$ 3,00. Na verdade, vamos ter que calcular a diferença entre eles aqui. Que é R$ 3,30, né? Menos R$ 3,00. Ou seja, R$ 0,30 também a diferença. Isso dividido por R$ 3,00, que é o preço do mais barato. Isso tudo vezes 100, para dar a resposta em porcentagem, tá? Nós temos em cima ali, R$ 0,30 dividido por R$ 3,00 vezes 100. Isso aí vai dar 10%. No bairro que se vende os combustíveis mais baratos, na cidade das flores da primavera, que percentual o preço do etanol representa em relação ao preço da gasolina? Então, aqui ele quer saber na cidade mais barato. Então, vamos pegar aqui o preço do etanol. O mais barato, né? R$ 3,00. Comparar com o preço da gasolina, que é de R$ 4,20. Multiplica por 100. E aí, você vai ter 3 vezes 100, dá 30, dividido por 4,2. É, peraí. 30 dividido por 4,2. Vou comparar o quê mesmo? Assim. Então, 3 vezes 100, dá 300, dividido por 4,2. Isso aqui vai dar 71, aproximadamente, né? 71,4%. 71,4%. Que percentual o preço do etanol mais caro é comparado ao preço da gasolina mais cara? Então, vamos ver. A gasolina mais cara é de R$ 4,50, né? R$ 4,50. Que percentual o preço do etanol mais caro é comparado ao preço da gasolina mais cara? Vamos começar aqui pelo etanol. O etanol mais caro é R$ 3,30. R$ 3,30. Dividido pela gasolina mais cara, que é R$ 4,50. Multiplica por 100. Então, nós vamos ter o seguinte. R$ 3,30 dividido por 4,5. Aproximadamente, 73,33%. Aproveita aí, meu. Já deixa o joinha aí, se você esqueça, né? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal. Ativa as notificações também, meu querido. Olha aí, a matemática, página 59. O preço da gasolina nas refinarias é de R$ 2,08. O que significa um reajuste de 4%? Vamos lá. Preço. Depois do reajuste, R$ 2. Reajuste de 4%. Os valores anteriores. Na bomba, essa gasolina, após a inserção dos todos os impostos e lucro, passa a custar R$ 5,72. Pergunta. Qual era o preço anterior da gasolina nas refinarias antes do aumento? Então, se após o aumento ficou R$ 2,08, pensando no aumento como uma taxa, que é 1, mais a porcentagem, né? 4%, que é a mesma coisa que 0,04. Então, essa aqui é a taxa. Então, se eu pegar o valor atual e dividir pela taxa, que é 1,04, eu vou ter como resposta o valor antigo, tá? Depois eu já vou fazer essa conta aqui. Ó, perceba que é a metade, não precisa nem fazer calculadora. Então, é R$ 2,00 o valor antigo da gasolina era de R$ 2,00, ok? Na refinaria. Bom, por que que isso aqui funciona? Porque é o seguinte. Pensa no contrário, né? Você tinha aqui, ó, o valor após o ajuste, né? O valor após o ajuste, dividido por o valor antes do ajuste, que eu não sei, né? Vamos supor que a gente não soubesse ainda. Vamos chamar de X. Isso aqui vai ser igual a a taxa, a porcentagem lá. Ou seja, 0, ou melhor, 1,04. Porque esse aqui é mais que 100%, né? Então, multiplica cruzado e você vai chegar nessa conclusão aqui que a gente chegou aqui agora. Qual o valor percentual que a gasolina vendida nos poços aumentou comparado ao valor cobrado nas refinarias? Então, aumentou quantos por cento, né? Então, para saber quantos por cento que aumentou, nós vamos fazer o seguinte. Na refinaria, era de R$ 5,72, tá? Na refinaria, R$ 5,72. Então, a diferença é de... Deixa eu... opa... R$ 5,72 menos R$ 2,00. Na verdade, vamos pegar R$ 2,8 R$ 2,8 Que é depois do aumento, né? Aumentou R$ 2,8 Isso aí dividido por R$ 2,8 Que é comparado aos da refinaria, né? Multiplicado por 100 Então, fazendo esse cálculo aí Nós vamos ter o seguinte. R$ 5,72 Dividido Aliás, menos R$ 2,08 Dividido por R$ 2,08 Vezes 100 R$ 1,75 É um roubo R$ 1,75 É o valor que a gente paga Comparado com o valor da... Da refinaria É R$ 1,75 De aumento Vou usar os valores de combustíveis cobrados num posto Determine o que se pede Quantos por cento a gasolina É mais cara do que o etanol Quantos por cento? Vamos ver aqui Então, a gasolina R$ 5,69 Mudei aqui a posição do microfone Porque eu estou falando baixinho Que está à noite Está tardão Já é uma hora da manhã Já Vê se capta o som melhor, né? Então, vamos pegar aqui A diferença entre a gasolina R$ 5,69 Menos R$ 3,59 Do etanol Dividido pelo Etanol 3,59 Isso aí multiplicado por 100 Nós vamos obter o que é o seguinte 5,69 5,69 Menos 3,59 Dividido por 3,59 Vezes 100 Então, é 58% mais caro do que o etanol Aproximadamente 58,5% Aproximado, tá? O que mais Nas 60 Você tem Que percentual da gasolina Representa o valor do diesel? Então, no diesel R$ 3,79 O diesel Então, nós temos aqui Que percentual da gasolina Representa o diesel? Então, nós temos R$ 3,79 Comparado com a gasolina Que é R$ 5,69 Multiplica por R$ 100 Então, nós teremos Que fazer essa conta aqui Estou Utilizando a tecnologia Dividido por 5,69 Vezes 100 Então, aqui Aproximadamente Também 66,6% Quantos por cento O diesel É mais caro Do que o etanol? Vamos ver aqui A diferença entre o diesel E o etanol O diesel É R$ 3,79 Menos R$ 3,59 Vai ficar assim O diesel R$ 3,79 Menos O etanol R$ 3,59 Isso aí Dividido pelo preço Do etanol Que é R$ 3,59 Vezes 100 Fazendo essa conta aí R$ 3,79 Menos R$ 3,59 Dividido por R$ 3,59 Vezes 100 Então, deu 5% aí R$ 5,57 Ou R$ 5,6 Aproximadamente Vou arredondar aqui Então, essa é A porcentagem D Um veículo possui consumo médio Na cidade Igual a 10,6 km por litro De gasolina E 7,3 km por litro De etanol Considere que Esse veículo Seja flex Aceita etanol e gasolina E que a dona dele Colocará R$ 100,00 De combustível Sabendo que ela deseja Andar o máximo possível Nessas condições Qual combustível Poderá escolher Então, lembra Que o preço O preço aqui Do etanol É R$ 3,59 E a gasolina É R$ 5,69 Então, vamos ver Quanto de combustível Que é possível Colocar com R$ 100,00 Então, nós temos que fazer R$ 100,00 Dividido por R$ 5,69 E vamos fazer R$ 100,00 Dividido por R$ 3,59 Vamos saber Primeira quantidade De litros Confirmar aqui R$ 59,69 Beleza Para saber Quanto que dá Para colocar Então, de gasolina R$ 100,00 Dividido por R$ 5,69 Dá para colocar Aproximadamente R$ 17,57 Litros De gasolina De etanol R$ 3,59 Vai colocar 27 Aproximadamente R$ 27,85 Litros Agora, calculando aqui A distância Que ele percorre Por litro A gasolina A gasolina Vai percorrer Uma distância De R$ 17,57 Vezes R$ 10,6 E o etanol Com o etanol Você vai percorrer 27,85 Vezes 7,3 Ou seja Vezes 7,3 Nós temos 203 km Aproximadamente 203,34 Km Com álcool Com A gasolina 17,57 Vezes 10,6 Percorrerá 186,24 Aproximadamente Portanto Compensa mais Colocar aqui Etanol Então abastece Com o etanol Na cidade Que vai dar Tudo certo Economiza Vou ter que ler Esse texto aí Um textão Do caramba Preço médio Do litro de gasolina Encontrado nas bombas De combustíveis Pelo Brasil Em março Era de 4,30 43 Desse total O valor Referente ao combustível Puro Era de 3,34 Como a gasolina Vendida por aqui Conta com Adição de 27% De etanol Soma-se 57 Centavos Referente ao etanol E o preço Composto Passa a ser 1,91 Isso significa que Sem os impostos A margem de lucro Das empresas Que fabricam E vendem combustível Pagaríamos 1,91 Por litro De gasolina Os impostos Estaduais Representam 28% Do preço Total Da gasolina Significa que Algo em torno De 1,24 As taxas Federais Equivalem A 69 Centavos O que Representa 16% O total De impostos Embutidos No preço Do combustível Portanto É de 44% O lucro Dos revendedores De impostos De gasolina Está na faixa Dos 10% As distribuidoras De transporte Ficam com Um valor Equivalente A 17 Ou 3,8% Com base Nos dados Apresentados No texto Lance Os valores Parciais Que compõem O preço Da gasolina Na planilha A seguir Então Gasolina comum Está escrito ali 1,34 Gasolina comum 1,34 1,34 1,34 Continuando aqui Nós temos 1,34 57 Do etanol Impostos Estaduais Cadê o imposto Estadual Pagaríamos Cadê Imposto A margem de lucro Não sei o que lá 28% 28% De impostos Estaduais 28% Tem que calcular Em reais Então é 28% De 4,43 Então vai ficar assim 28 Dividido por 100 Vezes 4,43 Deu 1,24 1,24 1,24 Impostos federais Impostos federais Cadê? Taxas federais Já está aqui 1,24 Está ali 69 10% 10% Distribuidora Transporte Distribuidora Transporte 17 Eu não precisava fazer cálculo É só pegar os valores aqui Bom Na letra B Complete a coluna referente A porcentagem Da tabela Seguir Escrevendo os valores Percentuais Que correspondem Aos valores financeiros Apresentados nela Adote duas casas decimais Para escrever o valor Percentual Mano Essa aula ficou longa Pra caramba Os cara faz Muito longo Muita lição Pra fazer Então deixa o joinha aí Que eu estou cansado Uma hora da manhã Estou fazendo isso aqui Depois de ser trabalhado O dia inteiro Então Me ajuda aí O preço da gasolina comum Então vamos pegar a porcentagem Tem que pegar lá Pra ver quanto que é aqui 1,39 Dividido por 4,43 Vezes 100 Que é o valor Para saber a porcentagem 1,39 Dividido por 4,43 43 Vezes 100 Que é 31 Vírgula 37 Por cento Bom, na verdade aqui Eu tenho que usar o valor Que está na tabela Que é 4,44 Eu vou mudar aqui 4,44 Ele vai mudar Alguma coisinha aqui Outra Vai mudar Alguma coisinha aqui Só ficou 1,39 Dividido por 4,44 Vezes 100 Exatamente Mudou aqui 31% Agora 0,56 Dividido por 4,44 Vezes 100 12,6 12,61 12,61% Ponto 13 Dividido por 4,44 Vezes 100 2,93% Ponto 69 Dividido por 4,44 Vezes 100 15,54 15,54 15,54 1,24 Dividido por 4,44 Vezes 100 27,93% Ponto 43 Dividido 4,44 Vezes 100 9,68 Finalmente Aqui vai dar 100% Bom, tá aí a tabelinha Deu mó trampo Essa videoaula aqui Mas Conseguimos finalmente Então Você já sabe Antes de ir embora Se inscreve Digite o joinha E compartilhe Esse vídeo Até o próximo Tamo junto É nóis Falou